... Que tempo é este em que estamos aqui os dois sentados no banco, no meio do Jörnfeld? O que aconteceu entretanto? Os meus irmãos estão na guerra pela Grande Alemanha. Sim, é verdade. Os três. Os três, com armas na mão. O Teatro Aberto apresenta Tempestade ainda, de Peter Huntke, com a encenação de João Lourenço. A mim, pessoalmente, a guerra até agora quase que só me trouxe coisas boas. Será que os bons velhos tempos vão voltar? Tempestade ainda, em cena de quarta a domingo, no Teatro Aberto.